Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos de volta para falar dos três assuntos mais quentes do mercado essa semana. Hoje eu, Martim Iglesias, estou no comando com Ana Leone e Camila Fioravanti. Tudo bem com vocês? Olá, gente, tudo bem? Olá, Martim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Ah, muito bom. Vamos falar sobre o primeiro assunto que acho que é bem importante, que é o resultado do PIB aqui no Brasil. Tivemos a divulgação, o Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024, acelerou em relação ao quarto trimestre do ano passado, quando tinha caído 0,1%. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou 2,7 trilhões de janeiro a março. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou os resultados nesta terça-feira. O resultado ficou um pouco acima do esperado, né, Camila? Tem algum comentário aí a fazer sobre isso? Exatamente, Martim. Temos, sim. O resultado veio ligeiramente ali acima da nossa expectativa e também da expectativa do mercado, ambas ali em 0,7%. Então, como você já bem trouxe na comparação anual, o crescimento foi de 2,5%. Vamos traduzir um pouquinho esses dados, né, como que esse resultado veio. Então, pela ótica da oferta, os setores de serviços e de agricultura se destacaram positivamente. E o setor industrial recuou um pouco ali, contribuindo negativamente para o indicador. Já pela ótica da demanda, os destaques positivos ficaram com o consumo das famílias e com os investimentos. Inclusive, o consumo das famílias cresceu sustentado por um mercado de trabalho ainda resiliente, pelo aumento da renda e também por um ambiente mais positivo para o crédito. Do nosso lado, a nossa visão aqui é que a leitura veio próximo da nossa expectativa, né, com o consumo ainda resiliente e recuperação nos investimentos, sendo que o aumento na renda, combinado com a queda nas taxas de juros, contribuiu para o forte crescimento do PIB brasileiro nesses três primeiros meses do ano. A nossa projeção para o crescimento do PIB de 2024, Martim, então está em 2,3%, mas nós ainda não incorporamos os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, o que leva ali a gente a ter um viés de baixa para a próxima projeção ali do próximo trimestre. Então, né, quis trazer esses principais pontos aqui do resultado do PIB, mas, de certa forma, sim, o dado veio bem positivo. O que a gente tem visto, nesse ano, e no ano passado, inclusive, né, é que o PIB acabou sendo revisto para cima, né, acabou surpreendendo para cima. Obviamente tem a questão da enchente no Rio Grande do Sul, essa tragédia toda, né, lamentável, né, que vai subtrair algo do PIB, mas se a gente desconsidera isso, essa tendência do PIB de se mostrar mais forte do que esperado, é algo que a gente tem visto e que, de alguma forma, não deixa de ser uma boa notícia, né, obviamente, né, que tem a ver com renda, tem a ver com atividade econômica, mas insere algumas preocupações também em relação à velocidade da redução da taxa de juros, né, Camila? É isso mesmo, Martim. Então, quando a gente olha aqui para o Brasil, o cenário do Copom acaba sendo um pouco mais incerto, né, quando a gente pensa, assim, na cadeira do comitê, são várias dúvidas que a gente tem por detrás. Então, a gente tem um mercado de trabalho ainda muito aquecido aqui no Brasil, consumo das famílias aumentando, inflação que gera muita dúvida, a gente não, né, de entender como que será o decorrer dessa inflação. Então, todo esse cenário, todo esse pano de fundo, também o corte de juros americano impactando, de certa forma, aqui no Brasil, também nos traz esse cenário de dúvida referente aos próximos passos do Copom. Perfeito. E falando sobre os próximos passos de juros, já teve o Banco Central começando a reduzir os juros, né, o Banco Central Europeu fez um corte de 0,25 ponto percentual. Camila, quais os comentários em relação a isso? E houve alguma sinalização sobre os próximos passos? Tivemos sinalização, Martim. E sim, o Banco Central Europeu anunciou ontem, né, o primeiro corte nos juros. Então, foi um corte ali de 25 pontos, né, e fazia ali um bom tempo, né, que a gente não tinha ali nenhuma mudança na taxa de juros da zona do euro. Então, sim, tivemos, a decisão veio em linha com as expectativas do mercado e o comunicado destacou a melhora significativa dos indicadores de inflação nos últimos meses. Porém, Martim, o comunicado reforçou que as pressões sobre os preços permanecem fortes, dado o aumento dos salários, o que indica que provavelmente a inflação deva seguir acima da meta durante uma boa parte do próximo ano. Houve também uma revisão para cima das projeções dos indicadores de inflação e dos núcleos, só lembrando que o núcleo é aquele que exclui os itens mais voláteis, como alimentos e energia. Então, nós tivemos, né, essa revisão para cima das projeções do núcleo, tanto para o ano de 2024, quanto para o ano de 2025 também. E com a previsão de que o índice cheio volte para a meta de 2%, porém, apenas só no ano de 2026. Lembrando que, anteriormente, essa estimativa indicava que tudo isso aconteceria no ano de 2025. Então, dá para a gente entender que eles postergaram um pouco, né, o Banco Central Europeu postergou um pouco essa visão de estar atingindo a meta ali somente em 2026. Por fim, as autoridades reforçaram no documento que as taxas seguirão em patamar restritivo enquanto for necessário e que eles vão continuar ali a seguir uma abordagem independente da evolução dos dados, com as decisões sobre os juros a serem tomadas somente de reunião a reunião. Então, por enquanto, nós não temos ali nenhum indicador, nada, nenhum certo trigger ali de que, de fato, na próxima reunião do Banco Central Europeu, nós teremos novamente um corte de 25 pontos. Eles não deixaram essa porta, né, firmada, mas tem essa possibilidade da gente ter um próximo corte de 25, como não ter nenhum corte também. Lembrando, né, que quando a gente não tem nenhuma visão, então, eles não deram aqui que será 25 ou não será nada, também fica algo, eles também estão dizendo alguma coisa, né, que pode ser que a gente tenha esses 25 pontos, como pode ser que a gente não tenha esses 25, ou quem sabe eles até aumentem ali a velocidade, aumentem um pouco mais esse corte. A nossa visão, Martim, é que a revisão das projeções de inflação para cima reforça que, apesar da redução nos juros, o comitê mantém uma visão cautelosa quanto à desinflação esperada adiante, mas sem se comprometer ali com a trajetória de cortes à frente. Então, eles também trazem, né, mesmo sem se comprometer, também é uma sinalização deles de que eles estão dependendo dos dados. Então, nós teremos alguns dados sendo divulgados, né, ali do Banco Central Europeu, e é muito importante a gente estar acompanhando para saber como que vai desenrolar a economia ali da zona do euro. Banco Central Europeu, então, dependente de dados, né, o que a gente tem visto por aqui, obviamente os bancos centrais têm medo de dar uma sinalização clara quando o ambiente é incerto, porque, de fato, é um custo grande, né, em termos de reputação, em termos de credibilidade, se ele tem, eventualmente, que mudar a direção, né. Então, quando ele não tem muita clareza, né, quando ele não tem uma visão, ele evita dar uma sinalização mais forte, né, que, eventualmente, ele tenha que voltar atrás. Eu vou até só fazer um comentário, eu estou aqui, enquanto a gente grava, num evento de mercado de capitais, e foi muito interessante ouvir o pronunciamento aqui, a palestra do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falando como os indicadores, quando a gente olha de longo, no longuíssimo prazo, os indicadores tanto globais quanto de mercados emergentes, como também de economias mais maduras, acabam sendo muito parecidos, principalmente nesses indicadores de inflação. Então, a gente, às vezes, olha, né, esse movimento ou esse pronunciamento aí do Banco Central Europeu, a gente acha que não afeta a nossa vida aqui no Brasil, mas, às vezes, a gente tem uma correlação forte aí, ou seja, hoje está tudo muito conectado e é bem possível, né, que qualquer movimento que a gente veja em diferentes economias, a gente tenha algum efeito por aqui também. E quando a gente também fala do PIB, a gente está falando que é um indicador que, de alguma forma, ele acaba influenciando também a vida do pequeno poupador, porque mostra aí o quão acelerada ou quão dinâmica a nossa economia pode estar e o quanto isso pode ser favorável para as nossas finanças também. Muito bom, muito bom o seu comentário. E vamos para o nosso terceiro assunto, então. O nosso terceiro assunto tem a ver com redes sociais, como anda a qualidade das recomendações nas redes sociais. Tem-se percebido um movimento no marketing de influência? Só para contextualizar, marketing de influência é uma abordagem de marketing que consiste em praticar ações focadas em indivíduos que exercem influência ou liderança sobre potenciais clientes de uma marca. E as plataformas digitais como Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn são usadas aí como canais. É interessante que o levantamento recente mostrou, inclusive, que o número de seguidores dos influenciadores é inversamente proporcional à qualidade das recomendações. O que você quer comentar, Ana? Depois eu volto com os dados aqui. Então, é impressionante, né? Como você bem aí conceitua, o marketing de influência é uma forma muito de pessoa para pessoa, né? O quanto as empresas, as marcas, elas viram nessas personalidades do mundo digital uma forma de levar o conteúdo da sua marca ou a mensagem que ela precisa projetar. E muito se pensava que o número, a quantidade de seguidores seria um indicador de boa penetração ou de boa qualidade na entrega. E o que as marcas estão percebendo mais recentemente, que vale também fazer uma pesca entre tantos influenciadores dos mais diversos segmentos e escolher aqueles que exercem, de fato, uma influência maior. Porque o que a gente vê é que quando você também atua de uma maneira muito generalista, é muito difícil você conseguir ser mais preciso naquilo que você quer comunicar. E se a gente olhar dados, estávamos falando de dados até agora, quando a gente pega os dados de alguns perfis nessas redes sociais que têm uma população muito grande e a gente pega o engajamento que as postagens, que a mensagem dessas pessoas têm, a gente percebe que é um índice de conversão muito pequeno. Então, suponhamos que um influenciador tem aí um milhão de seguidores. A gente está falando de muita gente, é maior do que muitas cidades no nosso país. Muitos, né? É gente para caramba. E se você olha o número de cliques ou o número de visualizações nos seus conteúdos e faz a divisão desse engajamento pelo número de seguidores, a gente tem uma taxa muito baixa. E, às vezes, aqueles influenciadores que têm uma comunidade menor, mais seleta, mais fiel, mais engajada, essa taxa de engajamento aumenta. E você tem uma questão que eu acho que você vai comentar, Martim, que quando você traz essa coisa que é inversamente proporcional, e eu fiquei bastante curiosa sobre isso, é o fato de que é a especialidade. Muitas vezes você quer falar para muita gente e as redes sociais, elas são esse amplificador de comunicação, mas a gente não pode esquecer da importância da qualidade, da curadoria dessa informação para que, de fato, essa influência seja exercida de uma maneira positiva. Perfeito, Ana. O artigo ao qual eu me referi se chama Finfluencers, Finfluencers foi publicado na Suíça. É uma análise acadêmica, bem robusta, econométrica, que testa, basicamente, como a assertividade dos influenciadores. Então, ele divide em três grupos, os que acertam bastante, os que são mais ou menos como a média, às vezes acertam, às vezes não, e os que não, os que têm comportamento ruim, as recomendações deles não são boas. Particularmente em relação ao mercado de ações, de ativos de risco. não é um influenciador sobre planejamento financeiro, sobre bons hábitos. É muito focado em recomendações de compra ou venda de ativos de risco. E aí, o que ele vê? Em primeiro lugar, aqueles que acertam, os bons influenciadores, em primeiro lugar, eles postam pouco. Tem uma frequência baixa. Ele não discute muito as causas, mas eu entendo que pode ter a ver com o fato de que ele enxerga grandes movimentos de mercado, grandes mudanças de rumo, grandes tendências, que elas não se modificam todo dia ou durante um dia. Então, ele movimenta pouco, acaba postando pouco. Por outro lado, aqueles que erram têm uma frequência muito maior de postos. Ele também não comenta isso, mas no meu entender, pode ser que tenha algo a ver com o fato do tempo dedicado aos estudos e às análises. Quando você tem alguém que posta muito, 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 provavelmente, ou é possível, a não ser que tenha uma equipe trabalhando em conjunto e tal, é que talvez as análises sejam um pouco mais superficiais. Aqueles que erram mais também aparecem no estudo como amplificadores das notícias. Então, é como se você tenha algum momento ou um sentimento de mercado positivo ou negativo, e ele acaba sendo amplificado por aqueles que erram. Então, eles, na verdade, usam palavras ou tons que intensificam aqueles movimentos, mas aqueles movimentos, na verdade, são movimentos que já aconteceram, são acontecimentos passados, conhecidos, noticiados, portanto, que, segundo aí algumas hipóteses de mercado, como hipóteses de mercado eficiente, não deveriam sequer afetar novamente os mercados. Então, parece, ou há algum indício de que eles são parte do que se chama nas finanças comportamentais amanada e que, portanto, acabam, inclusive, amplificando. Agora, o interessante é que é um comportamento que é observado em diversos ramos de atuação dentro das redes sociais é que aqueles que têm movimentos mais intensos, uma fala mais intensa e falam aquilo que quer ser ouvido pelas pessoas, tem uma espécie de viés de confirmação, são aqueles que são mais seguidos. Então, no fim das contas, aqueles que são ruins, que são caracterizados no estudo por postarem mais e por terem mais seguidores. Ele chega a quantificar, inclusive, qual é o alfa, o retorno, destruído por quantidade de postes. Então, ele chega a fazer um trabalho quantitativo muito forte. Então, o artigo é super interessante, foi publicado no final de 2023 e já tem bastante citações para ser um artigo recente em termos acadêmicos, tem bastante citações, bastante gente já se referindo a esse artigo. tomei conhecimento dele por conta do meu amigo Jurandir Macedo, mando um abraço aí para ele que também comentou sobre isso. Ele sempre traz boas referências. Eu queria acrescentar uma coisa, Martim, que você traz que é o seguinte, eu escrevi tempos atrás uma coluna que o título era o seguinte, os riscos de colocar todos os ovos na cesta do Marquinhos, fazendo aí uma brincadeira com o Mark Zuckerberg. Uma coisa que eu tenho percebido muito pessoalmente usando as redes sociais para levar conteúdo mais conceitual e não recomendações de investimento, eu percebo a necessidade que os algoritmos geram nos influenciadores de ter essa frequência que você cita. Então, aquelas pessoas que são monetizadas apenas pelas redes sociais ou fazem delas o seu principal canal de remuneração, elas acabam se entregando de certa forma ao que o algoritmo exige, que é essa frequência, é o horário, é o uso de determinadas palavras, é o tempo de postagem, o tempo de legenda, então há uma ciência por trás que faz com que você caia nas graças desse algoritmo que não é transparente, não fica claro quais são as regras desse jogo, é uma tentativa e erro, e muitas vezes quando a gente está falando desse assunto que é super sério, a gente acaba tendo isso, as pessoas que, como você bem disse, não tem assunto para todo dia, exceto aí o mercado muito volátil em que você tem o que dizer todos os dias, a gente está falando de recomendações que são de longo prazo, análise de empresas que demoram a se maturar, resultados de balanço que só vão ser revisados ou republicados trimestres depois, então você de fato não tem uma dinâmica tão grande de conteúdo, então você acaba produzindo um conteúdo que muitas vezes não se torna relevante e ele pode ser raso em alguns momentos, então eu acredito que essa luta em favor, ficar tentando nadar em favor da maré dos algoritmos, é um ponto de atenção para quem desenvolve conteúdo nessa área nossa aqui. perfeito Ana e eu tenho impressão de que esse estudo vai gerar diversos estudos em diversos lugares para tentar explicar exatamente isso ou para tentar constatar se não apenas basicamente isso aqui era para o mercado americano apesar de publicado na Suíça mas em diversos outros mercados acontece a mesma coisa. muito bem estamos chegando ao fim do nosso programa só que como sempre queria perguntar para vocês quais vocês acham que serão as notícias mais importantes da semana que vem posso começar com você Camila? Vamos lá então Martim aqui do lado do Brasil nós teremos IPCA sendo divulgado IPCA do mês de maio então pode ser que seja o próximo assunto mas também teremos inflação lá nos Estados Unidos referente ao mês de maio também sendo advogado então pode ser também que seja aí e BCBR aqui no Brasil na sexta-feira então vamos ver o que dá para a gente trazer aí para a próxima semana Martim E você Ana vai com a relatora? Ah eu vou com a relatora como toda semana isso já está ficando repetitivo mas eu em geral não consigo imaginar o que vai ser notícia eu sou daquela que espera a novidade acontecer sabe mas eu volto com a relatora muito bem então estamos chegando ao fim do nosso programa dessa semana queria desejar a todos um excelente fim de semana para você Ana para você Camila também para todos aqueles que nos ouvem e nos vemos na semana que vem um grande abraço e aí